Pegou um peixe e um mato Pegou os dois, o peixe e o mato Tem que baixar a vara Ah bichão bruto Rapaz Que lindo hein Muito bem filho Aqui Vamos ver como que ela sai Se sai Manobra Olimpíadas Olha mais um O Matheus pegou lá também e mostra aqui Matheus, só que não tava filmando Chega aqui Olha Dois É irmão Agora eu vou filmar a soltura do Olha tudo indo pra vida Trampolim Olha o lugar, olha que legal Com a represa Meia abandonada Olha, já pegou mais um aqui Pega mais um aí Matheus pra mostrar aqui O negócio é bom Olha, olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal Ela põe no top Pega aí pai Olha que legal Olha que legal Olha que legal O meu